Abalô, Abalô Celebre! Vamos celebrar! Abalô geral, eu repito as trompeças Abalô geral, eu sei vai se cumprir Abalô geral, eu sou mais que vencedor Abalô geral, em mim os seus milagres Meu coração! Meu coração lembrou Que sobre mim é uma promessa Bem firme, eu vou guardar Se Deus não perdeu, Ele cumprirá Abalô, Abalô Em mim tuas superças O meu Deus é fiel e cumprirá Abalô, Abalô Em mim tuas superças Abalô geral, eu repito as trompeças Abalô geral, eu repito as trompeças Abalô geral, meu sim vai se cumprir Abalô geral, eu sou mais que vencedor Abalô geral, em mim os seus milagres Põe a mãozinha no coração Meu coração lembrou Sobre mim Que sobre mim é uma promessa Bem firme, eu vou guardar Se Deus prometeu, Ele cumprirá Abalô, Abalô Abalô, Abalô Em mim tuas superças O meu Deus é fiel e cumprirá Abalô, Abalô Em mim tuas superças O meu Deus é fiel e cumprirá Abalô Abalô